É boa demonstração como de facto o Fado está em alta, não é? E que estes eventos, que têm sido sobretudo com outros géneros musicais, são agora feitos com o Fado, num dos grandes bairros da cidade de Lisboa, que é o bairro da Alfama, e com uma programação absolutamente excepcional. Conte-nos lá qual é a sua relação com o Fado, senhor. Conte-nos lá qual é a sua relação com o Fado. Ah, é uma excelente relação, estamos de muito boas relações os dois. Houve muita fama? Hã? Houve muita fama. Houve bastante, houve bastante. Enfim, como toda a gente da minha geração, começámos por não gostar do Fado. Mas foi uma aprendizagem que fizemos, e que felizmente os novos cantores, as novas poesias, nos ajudaram muito a fazer essa tradição e a descobrir essa riqueza extraordinária que era o Fado. Neste momento o Fado está na moda, um ano envolvido, mais de um ano envolvido sobre a elevação do património imaterial do Maranhão. Eu acho que os factos falam por si, e este festival é um bom exemplo disso. Qual a importância deste festival, portanto, patrocinado por este grande banco, que é a Caixa Geral de Depósitos, portanto, e trazer este festival de Fado para a cidade de Lisboa? Então, isso significa que a Caixa está investindo um bom valor que é o Fado. E para a cidade de Lisboa, qual é essa importância? A cidade de Lisboa é da maior importância, não é? A Lisboa tem o privilégio de ter uma forma musical única, própria da cidade de Lisboa, que é o Fado, hoje felizmente é património imaterial da humanidade e isto vai ser um fator de grande dinamização aqui do bairro de Alflame e desta parceria da Caixa excelente.